Durante dois dias, a Subcomissão de Garantia da Qualidade da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, esteve no TCM analisando os dados do MMDTC, Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas. Mais de 160 critérios foram avaliados, como a estrutura do órgão, gestão, mecanismo de fiscalização e orientação, entre outros. A comissão, chefiada pela conselheira Soraya Tomaz, do TCE do Ceará, contou com a participação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini. À comissão foram apresentadas as boas práticas do TCM. Nós apresentamos nove boas práticas para a Subcomissão de Garantia da Qualidade e, basicamente, as práticas se referem a automações que a equipe do TCM está implantando em vários processos, de análise de aposentadoria, processo de análise de contas de gestão e o processo de seletividade de denúncias. São aplicativos que foram criados com uma tecnologia nova, uma tecnologia low-code, sem código, barata, soluções internas desenvolvidas pelas secretarias. Também foram apresentadas práticas do Programa de Compliance Público Municipal, em que nós capacitamos os controladores internos e os municípios para a implantação dos programas de compliance. E um programa inovador, um projeto inovador do controle de prazo de obras. Essas foram as cinco práticas que a Subcomissão de Garantia da Qualidade selecionou para serem apresentadas à Tricom. O Tribunal foi elogiado pela Subcomissão e recebeu o Certificado de Avaliação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais e o Documento de Garantia da Qualidade. O trabalho foi extremamente bem feito e eu posso dizer que a gente, além disso, sente uma energia diferente aqui, até no olhar das pessoas ao trazer as experiências. Então, isso tudo conta e mostra a vitalidade com que o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás está desenvolvendo suas atividades. Do último ciclo para esse agora, o Tribunal avançou muito, muito mesmo, em todos os aspectos. Seja na questão do julgamento de contas, seja em inovação, seja em tecnologia. Então, isso faz com que cada vez mais o Tribunal pode prestar um bom serviço à sociedade. Então, a Tricom está de parabéns porque nós não temos um órgão que nos controla, mas temos a Tricom que faz esse papel. Não é para ranquear o Tribunal, saber quem é melhor do que o outro, para saber aquilo que cada Tribunal está produzindo em determinado momento. E isso faz com que os Tribunais de Contas possam cada vez mais uniformizar os seus entendimentos. Então, isso é que é importante e também fazer difusão dessas ideias, das boas práticas que existem em cada Tribunal de Contas. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.